E aí, tudo bem? Estou chegando nessa equipe do Bom Dia Rural, uma grande satisfação fazer parte dessa grande equipe que vai para toda a região sudoeste do Paraná, o oeste de Santa Catarina, também a região da fronteira com a Argentina e na internet para o mundo inteiro. É um Bom Dia Rural que é esse programa de excelente qualidade. Bom, essa primeira reportagem, esse primeiro material foi feito na Psicultura Daniela, em Francisco Beldrão, uma referência em todo o Brasil na produção de Alevinos. Realmente, Alevinos são vendidos para todo o Brasil de Francisco Beldrão e o Jones de Domênico, que é o sócio proprietário, ele explicou um pouquinho como que funciona um sistema de gestão que foi lançado algo inovador para o mercado para conseguir controlar os tanques. Então, na palma da mão, literalmente na palma da mão mesmo, porque é no celular, o produtor vai poder controlar nível de ração, controlar oxigenação, tudo por nuvem. Ou seja, ele pode viajar, se der um problema no seu tanque, na sua produção de Alevinos, ele vai poder corrigir por meio do celular ou por meio do computador. É bem interessante. Fica ligadinho aí que vale a pena assistir. Bom, agora a gente vai mostrar como que funciona o aerador com o sistema. O Jones está aqui com o celular dele, já conectado na internet, na nuvem. E aí, Jones, como é que funciona aí para você ligar e desligar o aerador? Hoje aqui a gente tem um sistema totalmente online. Aqui eu controlo de curta e longa distância, onde que eu estiver, se eu estiver fora do Brasil ou até qualquer estado aí, em outra cidade. Tendo internet? Tendo internet, nós controla qualquer... nós controla os aeradores aqui, como eu quiser. Então, liga aí o aerador, vamos ver. Pode focar lá, vamos ver. Olha aí, no celular. Desliga agora. Desligado. Então, está viajando, pode corrigir alguma questão de oxigenação. Aqui mostra gráficos de oxigenação, a temperatura d'água, até mesmo a amônia, com a sonda de amônia, e a gente corrige tudo. E o equipamento que nós temos, que é um aerador, que ele é já há muito tempo usado na piscicultura, funciona muito bem, ele arreja todo o tanque. E agora, com esse aplicativo aqui, evoluiu muito mais a piscicultura, porque a gente tem mais comodidade. Como que surgiu a necessidade desse sistema? Hoje a necessidade foi, a gente começou a implanter uma estufa hoje aqui, para a gente fazer a reprodução. Iniciar a reprodução mais cedo, que a gente chama. E com isso tudo veio os problemas. Falta de oxigênio. Eu tinha que ter um menino monitorando com o oxímetro. 24 horas, de hora em hora, aqui, medindo a oxigenação da água. Tinha que ligar, desligar a dor. Entrada de água, saia da muito, era pouco. Com esse aplicativo aqui, a gente faz tudo isso na palma da mão. Tá certo. Posso brincar um pouquinho? Pode. Não vou matar o peixe, pode ficar tranquilo. Não vai, não. Onde é que eu aperto aqui? Aqui, ó. Beleza. Olha só, presta atenção aqui, ó. Vamos fazer a demonstração. Olha lá, ó. Que beleza, hein? Oxigenação do tanque na palma da mão. Isso aqui é tecnologia no campo, isso aqui é inovação. Quanto tempo já que vocês estão com o sistema? Esse aqui, desde quando a gente começou a produzir ele, a desenvolver ele aqui, hoje já temos há dois anos já com ele no campo, tirando todos os parâmetros da água, assim, em todas as falhas que a gente tinha, hoje a gente corrige tudo com o aplicativo, então, há 24 meses atrás, há dois anos atrás, a gente buscou um pessoal aí, fomos detrás e hoje a gente tá aí, a gente montou aí a General System, que é uma empresa, ela é nova no mercado, mas com muita tecnologia que vai vir ao campo para o produtor ter mais a inovação na palma da mão. Então, esse sistema tá pronto pra ser vendido pra onde tiver algum piscicultor, algum produtor de alevino no Brasil, ele vai poder utilizar esse sistema. Vende no Brasil inteiro e, pros próximos anos aí, a expectativa, como a gente já tá evoluindo hoje, hoje a gente vai ter como uma... a gente não vai mais vender o equipamento logo, logo, a gente vai fazer uma acomodata dele. Olha, a gente vai mandar pro mundo inteiro aí, pra quem precisar, a gente pode mandar o equipamento, ele vai virar um plug play, chega lá na propriedade, vai ser fácil de montar e vai ficar rodando já, conectou na internet, tá funcionando. Jones, parabéns, muito legal, muito bom mesmo. Um sistema aqui de Francisco Beltrão, pra todo o Brasil, né, então, tá aí à disposição pra quem quiser produzir, né? Quem quiser produzir, quem quiser instalar na sua propriedade... Testado e aprovado. Testado e aprovado, foi testado dentro da Psicultura, o que nós tínhamos de dúvidas, de erros, a gente foi corrigindo e hoje, quem quiser conhecer o sistema, as portas estão abertas, pode vir aqui que a gente vai apresentar com o maior prazer. Tá certo. Aí o Jones, Psicultura Daniela, trazendo inovação para todo o Brasil. Valeu a pena, né? Bem legal mesmo. Semana que vem, a gente vai trazer mais uma etapa dessa reportagem da Psicultura Daniela, com a Elaine, que é a médica veterinária responsável pela propriedade. Ela vai explicar um pouquinho mais como que funciona o controle desse sistema de gestão de tanques de alevinos. Muito obrigado a você que esteve conosco e até mais!